Olha gente, é mais uma corrida finalizada, mais 5 quilômetros para essa jornada. Quero agradecer a Polícia Militar pela promoção de mais esse evento, que incentiva o esporte caxiense, que valoriza principalmente as pessoas na sua busca pela saúde. E mais uma vez, participando, quero participar de muitas outras, já estou inscrito em outras corridas aqui na cidade de Caxias, que a gente possa cada vez mais incentivar esse tipo de prática esportiva. Tudo é uma questão de treino, como geralmente se diz, que você fazer uma vez, fazer depois, treinar durante a semana, para que daqui a pouco seja algo natural, vira uma cultura na cabeça de cada um buscar pela saúde. Mas não deve ser só uma busca, deve ser algo espontâneo, e aí você muda automaticamente a sua alimentação. Então, com esse objetivo, com esse propósito, eu estou sempre fazendo a cada vez que tem uma corrida, estou lá descrevendo. Mas exatamente para manter um estilo de vida diferente. É isso, gente. Mais uma corrida concluída. É isso, gente. Mais uma corrida concluída.